Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que foi o final de semana, deu tudo certo? Glória a Deus, olha só, quero pedir para que você fique comigo até as 11 horas da manhã, preciso da sua audiência, avisa todo mundo, avisa lá, avisa lá, avisa lá, que o programa da Mira já está no ar das 10 às 11 horas, tá certo? E olha só, nessa edição você vai ver que o suspeito cometer o latrocínio do estudante na parada de ônibus próximo ao IPA, no ano passado, cometeu mais o crime, só que dessa vez, minha gente, ele foi morto durante assalto a um mercadinho na Zona Sul. Os detalhes que o Juliano conto daqui a pouquinho, você vai ver também que dois homens foram mortos a tiros na Zona Norte de Manaus, Eles estavam sendo perseguidos, eita, começou bem embaixo, estavam sendo perseguidos por criminosos no bairro Cidade de Deus. E não para por aí não, meu amigo, nesse domingo os moradores da Zona Sul voltaram a viver momentos de terror, pelo menos três tiroteios foram registrados pela polícia. Isso mesmo, tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa na Mira. Olha só, vem aqui comigo baixinho, porque a Bárbara Mitoso está na delegacia de homicídios na Zona Leste da cidade, e vai trazer informações sobre um caso quentíssimo, minha gente, exclusivo aqui para você no programa na Mira. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Luiz, bom dia para você que está ligado aí no programa na Mira desta segunda-feira. E Luiz, é isso mesmo, olha, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em nome de Fabrício Moura de Queiroz, de 30 anos, ele que é suspeito de ter matado a ex-namorada com 24 facadas, a Sueli Pereira dos Santos, de 43 anos. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado, viu Luiz? Eu estou aqui com o delegado Paulo Martins, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse caso. Delegado, é já quase um ano desse caso, né? E agora vocês conseguiram prender o Fabrício. É, o Fabrício estava foragido, sabia que nós estávamos no encalço dele. Ele, assim que tomou conhecimento, nós diligenciamos na casa dos familiares, ele fugiu do local, né? Nós não conseguimos prendê-lo. Ele passou todo esse tempo escondido. Vocês perceberam, ele está totalmente diferente do como ele estava na época do crime, deixou o cabelo crescer, barma crescer. Tudo isso em função de tentar enganar a polícia. Mas, ele foi reconhecido por policiais do 19º, que na sexta-feira fizeram a prisão. Ele deu um azar de alugar um imóvel, onde o proprietário era um policial civil. Ele foi reconhecido. E assim que o delegado do 19º tomou conhecimento, ele pegou uma equipe, foi ao local e fez a prisão. Então, eles trouxeram para nós, aqui do 10º da Delegacia de Homicídios, já estávamos com a prisão preventiva dele decretada. Conseguimos identificá-lo logo depois do crime. Ele foi oitivado, já confessou a autoria do crime, inclusive, e disse que realmente agiu, que estava com raiva da vítima e desferiu 24 facadas da vítima que a levou a óbito. E, delegado, ele alega que fez isso porque ela estava ameaçando a família dele, inclusive, porque ele é casado, né? É, na verdade, não sabemos o verdadeiro motivo que o levou a praticar esse bárbaro crime. Ele alega exatamente isso, que estava sendo perseguido pela vítima. Ele queria o fim do relacionamento e ela não aceitava. Mas sabemos que ela estava grávida dele no momento em que ele cometeu o crime. Ela, inclusive, tem uma filha, um filho que é especial, né? Que ficou totalmente desamparada após a mãe ter falecido. Então, todas essas circunstâncias, com certeza, irão agravar a situação dele porque foi um crime bárbaro, cruel, covarde, que praticado contra uma mulher e que agora, felizmente, já está preso e ficará à disposição da justiça. Obrigada pelas informações, delegado. Então, é isso, Luiz. Olha só, mais um crime bárbaro contra a mulher, como o delegado mesmo falou, um crime cruel, né? A gente ainda conversou com o irmão da vítima, viu, Luiz? E ele falou que nem conhecia, na verdade, esse rapaz, que eles estavam se relacionando há pouquíssimo tempo. A família nem tinha conhecimento, de fato, desse relacionamento. Realmente, é uma situação muito triste, viu, Luiz? Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, pelas informações que estava ao vivo ali na Delegacia de Homicídios. Um abraço também para o delegado Paulo Martins, ele que é titular da DHS. E olha só, minha gente, que situação, né? É engraçado porque a família não sabia do rapaz ainda, desse relacionamento. E quando começa a desconfiar dessa situação, acaba perdendo a filha por conta de circunstâncias aí, né? De conversas aí que foram mal dialogadas entre esse casal aí, que termina na morte dessa mulher. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Infelizmente, é dessa forma que as coisas estão acontecendo aqui em Manaus, né? Pelo amor de Deus, gente. Olha só, eu quero perguntar para você, né? Para você, pai, para você, mãe. Se você desconfia de alguma coisa, se você ainda não sabe ainda, né? Sobre essas situações que a sua filha, o seu filho vem passando. Meu amigo, eu digo uma coisa para você, pai, para você, mãe. Estabeleça um relacionamento com seus filhos para que não aconteça esse tipo de coisa. Quando a família estava começando a saber, pegando as primeiras informações desse relacionamento, acaba perdendo a própria filha. Que situação, minha gente. Traz as imagens do camarada sendo apresentado aí para mim, por favor. Olha só aí a apresentação que aconteceu mais cedo. Bárbara Mitoso estava com a equipe lá, junto com o Carlinhos. Seu Carlinhos, que voltou a malhar, está ficando grande o homem. Olha só aí, foi esse camarada aí, ó. Esse camarada aí. O cara não tem nem cara de bandido, né? Eu fico pensando o que ele leva a pessoa a tirar a vida de uma jovem, de uma mulher, né? Ficou com raiva aí porque ele queria terminar e ela não queria. Meu amigo, essa conversa afiada aí não entra na cabeça de ninguém, não, meu amigo. Quando você vem com esse papo aí de que estava querendo separar e ela não queria, não permitia, para com isso, meu amigo. Mulher já até morreu, você já até matou ela. Está nem aqui para se defender. Isso daí é desculpa esfarrapada. É uma coisa que não dá nem para se levar a sério. Marar dizer que matou porque estava com raiva, porque queria separar e ela não permitia. Para com isso, meu amigo, né? Pelo menos assuma o que você fez, né? E fale a verdade. Agora dizer que é porque não queria... Para com isso, meu amigo. Para com isso. Tem ele falando com a nossa equipe de reportagem, Chevena? Tem? Ah, entendi. Então, daqui a pouco vou colocar aqui no ar, ele falando sobre essa situação. Ele quis falar, ainda falou, conversou, né? Com a equipe de reportagem, vai começar agora? Então, tá bom. Presta atenção aí, gente, que a nossa equipe de reportagem filmou tudinho, toda a sonora desse camarada aí. ...tua amante e o teu filho, né? E o amigo, fala agora, cara. É a versão da polícia, ela não está para se defender. Por que você matou ela? Não tem nada a dizer? Está tudo escrito no depoimento. E o que você falou no depoimento? Está no depoimento. Mas você admitiu que acabou assassinando a Sueli? Sim. E qual foi a motivação? Perseguição. Como assim, que ela te perseguiu? Uma mulher grávida te perseguindo? Todos os dias, diariamente. Porque ela queria que você assumisse o filho? Não, eu não sabia que ela estava grávida. E depois que você soube? Eu não fiquei sabendo, fiquei sabendo agora. Dois dias. Você se relacionou por quanto tempo? Uns 40 dias. 40 dias de relacionamento? Sim. Conheceu ela de onde? Dentro do ônibus. Tu falaste em seis meses, no depoimento? Não, 40 dias. 40 dias só de relacionamento? 40, 45 dias. E quando você soube agora que ela tinha um filho teu esperando, como é que foi? Não sabia que ela estava grávida. Mas aí, mudou o sentimento? Você assassinou ela e teu filho? E 24 facadas, você não acha que é uma ação muito forte para somente estar sendo perseguido e acabar assassinando assim alguém? Demais. E na hora, o que foi que aconteceu? O que foi por que tudo isso vindo lá? Acredito que perdi a noção do real quando ela estava me ameaçando, estava tudo tranquilo. Mas quando ela ameaçou meus filhos... Perdeu a noção foi de tudo, meu amigo. Você aplicar 24 golpes de facada contra uma pessoa, você perdeu a noção de tudo. Perdeu a noção até de que você é a gente. Perdeu a noção até de que você é ser humano. Porque um ser humano não faz isso. Vem cá, baixinho. Não daria 24 facadas para uma mulher que se relacionava com você? Dá vara beijo. Dá vara beijo, né? Tá certo, baixinho. Vai pra lá. 24 facadas, meu amigo. Foi a quantidade de facadas que esse camarada deu na ex-namorada dele. Né? É engraçado porque o depoimento, o doutor falou uma coisa, aí o camarada veio dizer que eu conheci há 40 e poucos dias. Para com isso, meu amigo. Pelo amor de Deus, querendo se livrar dessa situação, estava sendo perseguido. Quem ela era? Era Sherlock Holmes, é? Era Sherlock Holmes, estava te perseguindo toda hora? Todo momento? É o quê? É um espião? Ela era uma espiã? Pelo amor de Deus, meu amigo. Assuma o que você fez. Assuma o que você fez. Agora dizer que estava perseguição, né? Aí não sabia da criança. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu espero que nesse momento você possa estar se arrependendo, meu amigo. Porque o que você fez foi cruel. Você não matou só uma pessoa, você matou duas. Você matou a criança e matou a mulher. Tá certo? Você tirou a vida de duas pessoas. É, nossos sentimentos para a família, que perde aí uma mãe de querida, né? O irmão da mulher falou com a nossa diaportagem. Tudo isso você vai acompanhar durante a nossa programação, no programa agora e também no jornal em tempo. Mais tarde aqui na tela da TV em tempo. Tá certo, minha direita? Posso ir? E olha só aí, falando em uma mulher assassinada. Uma mulher foi brutalmente assassinada com uma pedrada na cabeça, minha gente. É, isso é verdade. A Bárbara Mitoso traz os detalhes aqui na tela do Namira. Mais uma mulher foi morta de forma brutal. Desta vez, a vítima foi Cristiane de Oliveira Miranda, de 30 anos. O corpo dela foi encontrado na rua Bela Vista, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Segundo informações da polícia, ela teve a cabeça esmagada por uma pedra. O corpo dela foi encontrado sem calcinha. Por isso, eles acreditam que ela tenha sido violentada. Mas a informação não foi confirmada pela polícia civil. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A família da vítima não quis gravar entrevistas. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. O pessoal tirou o fim de semana pra matar a mulher, foi? Tirou o final de semana e disse, opa, esse final de semana aqui a gente vai matar só a mulher. Pelo amor de Deus, gente. Como é que o camarada faz uma coisa dessa? Eu fico pensando o que que se passa. Primeiro, o camarada que desferiu 24 golpes de faca contra a namorada. Aí agora um outro, que eu não sei se é companheiro, ainda não tem a informação, né, a informação real sobre este caso. O que se sabe é que essa mulher foi encontrada morta com uma pedrada na cabeça e sem calcinha. Ainda não se sabe se ela foi realmente violentada. Mas, gente, eu fico perguntando também sobre a família. Como é que ninguém acompanha os passos de uma pessoa? Como é que ninguém sabe da existência de uma outra pessoa na vida da mulher, na vida da jovem? É por isso que eu alerto os pais. Você que é pai, você que é mãe. Construa um relacionamento com o seu filho. Procura saber com quem ele anda, onde ele vai. Porque hoje, meu amigo, você conhece uma pessoa que nem se sabe. Teve o caso da semana passada, que a mulher foi para um hotel com o camarada. O camarada pegou lá e matou também a mulher. Hoje você não conhece. Aí você diz, ah, não, mas tinha um relacionamento. Construí ali um relacionamento. Meu amigo, ninguém sabe quem é quem. Nesse mundo de hoje, meu, ninguém sabe quem é quem. Uma hora o camarada está te abraçando, outra hora o camarada está querendo te matar. Eu espero que nenhum dos meninos aqui queiram me matar. Quer me matar, Rui? Quer me matar? Quer não, né? Quer não. Tá certo. Quer me matar, baixinho? Quer me matar? Tu quer me matar, Daniel Barbosa? Quiser me matar, me avisa, tá? Quiser me matar, me avisa. Que aí eu já digo aqui, pode me matar. Pelo amor de Deus. Mas cuidado, que eu sou amigo do pessoal da Rocanho, amigo do pessoal da Força Tática, tá? Só desse jeito que os camaradas resolvem. E olha só esse caso, minha gente. Um médico de ML é suspeito de matar com um tiro o companheiro da ex-esposa. É. Segundo a polícia, ele foi buscar o filho na casa da ex, né? E aí o que aconteceu? O camarada se desentendeu com a vítima que estava bebendo com amigos. Meu amigo. Que situação, baixinho. Já pensou? Já pensou, baixinho? Não, não que eu esteja jogando praga pra você. Aí tu chega lá na casa da tua ex, certo? Chega na casa da tua ex. O camarada tá bebendo, que a gente sabe que o camarada quando tá bebendo assim, né? Ele quer tirar onda, né? Quer tirar onda. O camarada chegou lá, foi buscar o filho, o camarada tirou uma onda com ele. Pelo amor de Deus, baixinho. Faz o seguinte, vamos colocar na tela do Namir aqui. O crime foi nesta casa do bairro Cidade Nova, região norte da Grande Manaus. O vigilante Edivaldo Almeida Santa Rita Filho, de 30 anos, bebia com amigos quando o ex-companheiro da esposa dele chegou no endereço. De acordo com vizinhos, a vítima gostava de promover festas no local. Segundo testemunhas, o suspeito veio até a casa para buscar um dos filhos. No local, ele percebeu que um grupo de pessoas, incluindo a vítima, estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Eles iniciaram uma discussão, que terminou com o vigilante baleado. O tiro atingiu a coxa de Edivaldo. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital, mas já deu entrada sem vida. O crime revoltou a classe dos vigilantes. Era muito querido da nossa categoria, era um companheiro que sempre participava das atividades do sindicato, mas não só isso. Era um bom companheiro, um irmão de farda e que trabalhava muito nos eventos à noite, por isso conhecia vários vigilantes e muitas pessoas. O acusado foi identificado como o médico Sidney Carvalho Cavalcante, de 55 anos. Ele trabalha no Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O suspeito se apresentou espontaneamente nesta delegacia da Zona Norte de Manaus. Ele foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Camarada atirou para acertar o cara. Aí ele vai ser investigado, o negócio vai para cima dele, como se ele não tivesse a intenção de matar, ah Luiz, mas ele atirou na coxa, se ele atirou na coxa, porque não tinha intenção de matar. Mas eu quero saber por que ele apareceu com uma arma para atirar contra a vida do cara. Né? Se o camarada não tem intenção de matar, o que eu faço ali é conversar com ele, homem para homem, meu amigo. É homem para homem. Parceiro, é o seguinte, não gosto do jeito que você está me olhando, não gosto do jeito que você está falando, não gosto do jeito que você está se comportando na casa onde meu filho mora. É desse jeito que o camarada resolve as coisas. Né? Aí o camarada chega e atira contra o cara, certo? Meu amigo, olha o exemplo que você está dando para a sua classe de trabalhador. Olha o exemplo que você está dando para a classe na qual você trabalha. Né? Que se resolve as coisas no meio da bala. Se resolve as coisas no meio da bala. Eu queria perguntar para você, se o camarada que também fica em posse de arma, haja visto que ele é vigilante, né? Se ele atirasse contra você, o que você faria, o que você faria para tentar denegrir a imagem do camarada? Porque as coisas são assim, né? Direitos para um e os outros ficam ali, né? Resolve as coisas do jeito dele lá. Só porque você participa, só porque você é civil, você se acha no direito de mandar, de fazer o que você quer? Eu quero perguntar para a classe que trabalha junto com você, se eles acham justo a atitude que você tomou. A atitude que você tomou. Porque para mim não é desse jeito que se resolve as coisas não, meu amigo. Aí você está dando um exemplo da mesma maneira como a criminalidade vem agindo aqui em Manaus. Tá certo? Porque agora a moda é atirar contra policial. A moda é atirar contra policial, se pegar a bala em Tito, vai fazer de tudo para denegrir a imagem daquele que está defendendo a paz aqui na sociedade. É desse jeito que as coisas estão acontecendo. Então quando você age dessa forma, você está se igualando às mesmas pessoas que estão tirando a paz de quem trabalha, de quem paga o seu imposto aqui no Amazonas. E olha só, o homicídio foi o que mais aconteceu nesse fim de semana. E por isso quero trazer para você agora o balanço da Operação Norte Zone, que foi deflagrado durante toda a semana passada na zona norte de Manaus. E quem traz as informações é o repórter Wanderley Modesto, o homem do sapato azul, na tela do Namir. Nós estamos no 27º Distrito Integrado de Polícia, que tem como delegado o doutor Jeff McDonald. Aqui, seis DIPs, Distrito Integrado de Polícias, da zona leste de Manaus, estão apresentando o resultado da Operação Norte Zone, que foi realizada durante três dias. Começou na quarta-feira e terminou na sexta. Essa operação teve como principal objetivo tirar de circulação pessoas nocivas da sociedade, traficantes, ladrões e também pessoas que já estavam com mandado de prisão decretado. Nessa operação, oito pessoas foram presas por mandado de prisão e duas pessoas em flagrante delito. Isso aí justifica dez pessoas presas e mais vinte mandados de busca e apreensão. Nesta operação, vale ressaltar que a polícia tinha o objetivo de cumprir e tirar de circulação pessoas que estavam traficando e pessoas também que estavam já com prisão preventiva decretada. A gente vai conversar agora com o doutor Jeff McDonald. A operação da Seleccional Norte, juntamente com as seis delegacias que acompanham, sexto, décimo terceiro, décimo quinto, décimo oitavo, vigésimo sexto e vigésimo sétimo, resultou em três dias em dez prisões, sendo oito cumprimentos de prisões e vinte de busca e apreensões que resultaram dois flagrantes. Constatamos que no rol desses presos há dois de homicídios, cinco de roubos, um de estelionato e dois de tráfico em flagrante. Cada delegado presidiu a investigação e unimos força para esse cumprimento que foi exitoso em dez presos. Constatamos prisões de traficantes conhecidas na área do décimo oitavo, sob o doutor Ivo, prisão de homicídio com o doutor Fábio no décimo quinto, prisão de um estelionatário que deu um golpe de duzentos a trezentos mil no vigésimo sexto com o doutor Bruno, cinco já tinham sido encaminhados ao sistema penitenciário. No mais, outras ações operacionais irão transcorrer nesse sentido. Já foi preso quantas vezes? Ele é exerce. Já foi preso quantas vezes? Nenhuma, senhor. Nenhuma? Aí. Tu foi preso por quê agora? Aí, Guilherme. O que foi preso por quê agora? Nada, não. Nada, não? Mas tem, tinha mandado de prisão. Olha só, gente, o pessoal agora vai ser conduzido até, vão para onde agora? Na cadeia já. Vão ser recolhidos já. Daqui vão ser recolhidos a cadeia pública. Aqui são os cinco que estão tirando algema nesse momento. Os policiais tiram algema e vão colocá-los nas viaturas e já vão ser conduzidos à cadeia pública. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. Continue com as imagens do Shell. Tá certo aí, obrigado Wanderlei Modesto. É, meu amigo, você foi preso por quê? Nada, não. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Sem dizer não. Você diz... Agora não sabe dizer, né? Agora o camarada não sabe por que tá sendo preso. Tá sendo preso pra fazer uma limpeza lá na penitenciária, né? Tá sendo preso ali pra sortear lá um galeto de frango lá dentro, né? Tá sendo preso pra tomar uma gelada, é isso? Você tá sendo preso porque você fez besteira, meu amigo. Você tá sendo preso porque você escolheu o lado errado, meu amigo. O lado da criminalidade. Você escolheu dar uma de esperto. Só por causa disso que você foi preso, tá? E eu espero que você pense bem no que você fez, pra que quando você possa ser novamente reabilitado, voltar novamente, retornar pro meio da sociedade, você comece a fazer coisa que realmente possa valorizar você como pessoa. Porque isso que você tá sendo preso, porque a forma como você tá sendo preso, né? Não é uma forma no qual nem eu, nem o baixinho, nem ninguém aqui queria estar. Tá certo? 10h23, meu povo, quero pedir a sua participação aqui no Programa da Mira. Os nossos telefones estão liberadíssimos pra você ligar. 3307-3950, final 51, final 52. Aí você que não tiver como ligar pra mim no telefone fixo, você pode mandar sua mensagem no WhatsApp, fazer sua denúncia, falar sobre aquilo que realmente está acontecendo na sua rua, no seu conjunto, na sua comunidade, no seu bairro. Faz o seguinte, só não fique calado, meu amigo, mas mande pra cá a sua denúncia e participe, porque o Programa da Mira é feito por mim, mas principalmente por você. Olha só, eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto e não sair daí não, tá? 10h27, 11h22, de novo.